Eu só vou dar uma lixadinha. E agora é hora de uma super pegadinha. Ei, olha meus dedos! Nossa, tem dedos demais aqui. Melhor consertar. Ah não! O que você tá fazendo? É o seu dedo! Fica longe de mim! Deu certinho! Ela pirou! Para daí! Um momento! O senhor pode vir! Que medíocre! Pode entrar! Até o unicórnio entrou e eu não! Peraí! É uma enfermeira? Entendi! Preciso me trocar! Hora da maquiagem! Vou começar com esse preto aqui e um pincel. Ficou super escuro. Vou aplicar nas pálpebras. Tenho que cobri-las bem. Ok, acho que é suficiente. Próximas etapas. Vou usar um delineador vermelho e aplicá-lo na linha d'água do meu olho. Não precisa ser muito, só um pouquinho. Agora vou colocar mais preto na parte inferior do olho. O preto dá um pouquinho de trabalho. Ele tem que ficar bem escuro. Agora vamos pra boca. Vou desenhar um círculo ao redor dos meus lábios. Vou mergulhar esse tecido numa cola pra fantasia. Ok, acho que já dá. Vou colar o tecido no meu queixo. Ele precisa ficar bem preso. Agora é só completar a linha que fiz colocando mais tecido. No busto também. Só preciso terminar o resto do círculo. Ótimo! Tá começando a secar. Vamos preencher o espaço que falta com mais tinta preta. Lábios também. Todo o espaço dentro dos tecidos. Pronto! Tudo preto. Também vamos usar dentes falsos. É só pegar unhas postistas e cortá-las pra obter o formato de presas. Viu só? Pontudinhas e brancas. Vou colocá-las no tecido. Em cima e embaixo. Pra ter duas fileiras de dentes. Vai ficar ótimo! Eu sei! Hora de finalizar a maquiagem! Preciso de uma base que combine com o meu tom. O tecido tem que parecer fazer parte da minha pele. Agora basta aplicar sangue falso nos dentes falsos. Vamos fazer nos dentes de baixo também. Tá ficando ótimo! Vou acrescentar mais sangue falso usando essa esponja. Vai parecer que o sangue espirrou. Só mais um pouquinho aqui e mais embaixo. Ok, o toque final. Mais gotas de sangue falso. Vou desenhar marcas na minha garganta. Mas também vou deixar pingar de verdade. Isso! Prontinho! Meu look assustador tá completo! É só vestir uma fantasia legal e arrasar! Lá está a segurança que não me deixou entrar. Hã? Quem é aquela ali? É o momento de entrar no clube! Quê? Mais uma fantasia de enfermeira? Sério? Na verdade, sou mais que uma simples enfermeira. Ah, meu Deus! Que coisa horrível! Voltaram fora daqui! Eu não ganho pra isso! Tchauzinho! Eu mesma libero minha entrada. Essa música é ótima, né? Ei! Trouxe uma bebida pra você! Hã? Que foi isso? Que intrometida! Não acredito que ela roubou aquele boy de mim! Trouxe uma bebida! Sei! Hã? Olha só esses polvos! Opa! Acho que já sei resolver isso! Ok! Vou precisar de argila própria pra maquiagem. Vou amassar e depois enrolar no meu polegar. Agora vou apertar fazendo uma ponta. E deixar tudo bem lisinho. Ok! Acho que tá bom! Vou acrescentar esses mini círculos. Vou pregá-los em todo o comprimento do tentáculo. Isso deve dar! Agora um pouquinho de cor. Vou usar um pincel pra espalhar esse tom. Acho que tá igual a minha pele. Ficou ótimo! Vou fazer em todos os dedos! Isso! Ficou incrível! Beleza! Vou colocar meu plano em ação! Lá estão eles! Ainda se divertindo, aposto! Parece que ele vai sair! A hora é agora! Vou dar uma lição nela! Adivinha quem é? Mãos de monstro! Mãos de monstro! Pra onde ela foi? Ela foi embora, mas... Eu fico com isso. Onde ela tá? Tô tão empolgado pra essa festa de Halloween! Você não vai entrar? Tô esperando uma pessoa! Caramba! Essa fantasia de cookie é tão divertida! Ei! Desculpa o atraso! Que roupa é essa? Bom, finalmente podemos entrar! Um momento! Bem, você pode entrar, mas ela não! Eu sinto muito, amor! Quê? Ele me abandonou! E agora minha maquiagem tá destruída! Tenho que fazer alguma coisa! Vou tirar toda a minha maquiagem! Vou colocar esse lenço de papel na bochecha e depois molhá-lo! Pronto! Vai grudar automaticamente agora! Só preciso me certificar de que tá bem molhado! Ok, vou fazer um rasgo de cima pra baixo, começando no olho! Depois vou levantar as pontas um pouquinho! Pronto! Isso deve dar! Vou usar cola de maquiagem! É só aplicar no papel e nas bordas! E um pouquinho na minha pele também! Ok, acho que tá bom! Agora vou usar um secador de cabelos! Que quentinho! Ok, tá seco! Próxima etapa! Maquiagem! Quero usar uma base que combine com o meu tom de pele! Porque obviamente tem que esconder o papel! Parece que é minha pele de verdade! Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena! Principalmente porque quero parecer o mais realista possível! Ok, vamos aplicar um pó finalizador! Uh! Olha como ele se espalha que nem nuvem! Adorei! Vou aplicá-lo sobre a base! Ficou ótimo! É a vez de um pouco de sangue falso! Vou colocá-lo dentro do triângulo que criei! E aplicar nas bordas também! Uh! Que legal! Também vou usar uma esponja! Pronto! De um lado meu rosto é normal! Mas do outro é super assustador! Essa lente de contato ajuda a completar o look! Ninguém vai me abandonar agora! Ai meu Deus! Que susto! Você está... Pode entrar! Finalmente! Consegui entrar na festa de Halloween! Uau! Olha só pra ela! Ei! Ela conseguiu entrar! Oi! Não é nada! Cai fora! Vamos ver! O que é isso? Feça de Halloween hoje? Mas não tenho fantasia! Tenho que dar um jeito nisso! E rápido! Será que aqui tem alguma coisa pra usar? Ah! Nada! E agora? O que eu faço? Ah! Meus pés! O que foi isso? Tem legos por toda parte! Você fez uma bagunça! É a última coisa que eu preciso agora! Ah! Pensando bem... Meu problema pode ser minha solução! Só preciso jogar o resto dos legos no chão! Quê? Não! Foi mal! Preciso do balde! Ok! Vou usar o estilete pra cortar círculos no balde! Depois vou colocar um círculo de isopor em cima! Vou adicionar uma camada de espuma amarela! E outra camada amarela ao redor! Ok! Agora é só pregar essa peça em cima do balde! Uma fita adesiva é suficiente! Ótimo! Agora vou usar meu marcador permanente! Hora de desenhar! Esse balde precisa de sobrancelhas! E claro! Cílios e boca com batom! Uou! Que fantasia de Lego incrível! Minha fantasia é um sucesso! Qual dessas fantasias você teria coragem de usar? Conte pra gente nos comentários! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E inscreva-se no nosso canal para assistir a mais vídeos legais! E inscreva-se no nosso canal para assistir a mais vídeos!